Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis Oliveira da Web Estratégica e hoje eu vou falar sobre cinco erros fundamentais de SEO que mais de 90% dos sites na internet cometem. Pode ser que um desses erros esteja te prejudicando e te impedindo de ter melhores rankings e mais tráfego orgânico pelo Google. Então vamos lá. O primeiro grande erro que a maioria dos sites comete é não ter Webmaster Tools instalado. O Bing fornece o Webmaster Tools e o Google fornece também. Através dessa central de Webmasters você consegue saber como é que o buscador está vendo o seu site, quais links apontam para o seu site, quantas páginas suas ranqueiam, qual que é o volume de impressões médio por mês, o número de cliques médio por mês e o CTR que o seu site teve nos últimos 30 e nos últimos 90 dias. Com isso você consegue saber se você está subindo nos rankings, se você está estacionado ou se eventualmente você está caindo. Lá você também pode ver como é que o seu sitemap está sendo indexado e se todas as páginas dele estão sendo aceitas dentro do buscador. Você também pode ver se o seu Robots TXT está bem configurado, quais páginas ele está bloqueando, se ele está sendo entendido pelo buscador, se ele não tem nenhum erro semântico. Você consegue ter N informações que são importantes para você fazer o gerenciamento de SEO. O segundo erro que a maioria dos sites comete é não utilizar uma boa ferramenta de métricas. Você precisa ter uma ferramenta para medir os resultados do seu site, saber quais páginas são mais acessadas, quais os seus leitores ficam mais tempo, de onde que eles saem no site, por onde eles chegam no seu site e daí você consegue fazer melhorias e entender o comportamento do seu público-alvo. A ferramenta mais utilizada de métricas hoje em dia é o Google Analytics. Ele é gratuito para até 5 milhões de paid views por mês, na verdade 5 milhões de visitas, e que é um número bastante razoável. A grande maioria dos sites tem muito menos do que isso em termos de visitas. Através dele você vai conseguir saber várias informações super importantes para o seu público, de quais cidades eles mais visitam, quais regiões do país você atinge mais, quais são as palavras-chave que levam visitas ao seu site. O que vai acontecer muito a partir de 2014 é que a maior parte das suas palavras-chave vai estar marcada com o código NOT PROVIDED. Isso significa que os usuários estão fazendo buscas logadas, a imensa maioria dos usuários vai estar em buscas logadas a partir de 2014 e você não vai conseguir identificar as palavras-chave orgânicas. Só que você vai lidando o seu Webmaster Tools do Google com o seu Google Analytics, você pode cruzar essas informações e ter as palavras-chave orgânicas das principais páginas e as páginas mais visitadas do site no Google Analytics. Então você integra essas informações e você passa tendo o Analytics não da forma como era antes, mas você tem as palavras orgânicas que mais te geram acesso. Com isso você consegue entender como é que o seu site é percebido pelo Google e melhorar o seu conteúdo, desenvolver mais conteúdo para o seu público-alvo para atrair ainda mais visitas. O terceiro erro mais importante, que a maior parte dos sites comete, é não utilizar bem a home do site. A home geralmente é a página mais importante dentro de um domínio. É a página com maior page rank, é a página que muitos usuários usam como canal de entrada por um site. A home precisa organizar todas as informações pertinentes do site e dar acesso para as principais áreas. Se você é um e-commerce, por exemplo, um site de produtos, você precisa ter um link a partir da home para as principais categorias do site. Se você tem muitas subcategorias, elas podem estar linkadas a partir das categorias, mas as categorias principais têm que existir na home. Os seus principais produtos, os produtos em oferta, os produtos em lançamento, têm que estar na home para receber um peso maior e terem um ranqueamento melhor no Google também. Todos os links que a home distribui, geralmente, são os que têm mais peso dentro do site. Sites que têm uma home minimizada ou que têm pouco conteúdo, acabam sendo prejudicados no ranking de busca. Então, é muito importante que você utilize a home. A gente até usa um termo para isso, que é portalizar. É transformar a home em um portal mesmo. Colocar o máximo de informações que você puder lá dentro, organizadas de uma forma hierárquica. Se você olhar o site novo da Coca-Cola, por exemplo, você vai ver que existem dezenas, quase uma centena de links a partir da home. Todas as campanhas que estão no ar, os últimos filmes, os projetos, tudo que é importante para o público Coca-Cola está na home do site. Então, pense nisso, porque toda vez que você redesenha uma home de um site, você consegue melhorar muito o impacto nos resultados de busca. O quarto erro que a maioria dos sites comete é não utilizar bem a lincagem interna, os links entre diferentes páginas de um site. Vamos pensar, por exemplo, em um e-commerce. Se você tem uma categoria de câmeras, provavelmente quem compra câmera também compra cartão de memória. Então, é importante que no texto da categoria, você cite a categoria de cartões de memória e linke para ela utilizando o texto âncora, o texto no link, como cartões de memória ou cartões para câmeras. Na categoria, por exemplo, de futebol, você pode ter uma página de camisas e uma outra página de chuteiras. É importante que essas páginas se cruzem, tenham links entre si, porque esses links são relevantes para o seu usuário, para o seu cliente, para quem visita o seu site. Se você linka entre elas, você estabelece uma relevância e uma hierarquia entre essas páginas. E os buscadores vão dar muito peso para essa relevância interna, para a linkagem que você faz dentro do seu site. Se você é um blog e publica muito conteúdo novo, você deveria referenciar em cada conteúdo novo um conteúdo antigo que você já fez sobre aquele mesmo assunto. Isso fortalece os seus textos antigos e faz com que o site todo cresça em termos de autoridade. A quinta dica, e a mais importante delas, é que todo site deveria ter um blog. Um e-commerce, por exemplo, pode ter um blog falando sobre lançamentos de produtos, sobre tendências, sobre produtos que trabalham juntos entre si, e cada vez que você cita um produto, você linka para a página de venda dele. Se você é um site institucional, você pode ter uma área de notícias e novidades mais formal, mas o blog vai falar sobre feiras que a empresa participa, produtos em lançamento, novidades, depoimentos de clientes, todas aquelas informações que são úteis e que podem gerar links para outras páginas relevantes do site. Então, ao mesmo tempo que você se comunica com os seus clientes, você também melhora o seu conteúdo, aumenta a densidade de conteúdo do domínio como um todo, e isso vai influenciar na autoridade do seu site. Essas cinco dicas são muito simples de implementar, só que você precisa ter elas muito bem executadas. Instalar o Webmaster Tools, o Google Analytics bem configurado, utilizar a sua Home como um portal, fazer linkagem interna e, principalmente, construir um blog para a sua marca. Não tanto pela visitação do blog em si, mas pela força que ele consegue agregar no projeto e melhorar o seu SEO e os seus rankings orgânicos. É isso aí, eu espero que essas dicas te ajudem. Até o próximo vídeo. E aí